E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, agora no DLC Ragnarok. E aí, Caligame, beleza? Beleza. Caligame com o cabelinho emo aqui, ó. Você também, é isso? Dá pra ser uma planta. Nossa, mambaia. Que loucura, galera. Ih, bom, tem um monte de hiena ali. É, eu vi, eu tava tentando ir lá pegar. Vamos ser atacados. Olha só, galera, estamos aqui com o nosso super bonito Grifin. O nome dele é Grifin, mas o nome do meu vai ser Grifon, porque o Grifon é mais maneiro e tem um propósito. Olha só, nós estamos aqui no mapa Ragnarok. Pra quem acompanha o canal há um tempo já viu que a gente já jogou nesse mapa uma vez, na nossa série moderna, temporada 3. Foi o começo da série moderna que a gente fez nesse mapa, né? Só que ele estava, tipo, 30% do mapa completo, né? Daí agora ele está 100% completo. E agora ele é uma DLC oficial do Ark, porque o Ark já tem data de lançamento. Porque até hoje era um beta, era um early access. Agora ele vai lançar dia 8 de agosto, não é isso, amor? Se não me engano? Sei lá. Dia 8 de agosto. Depois de dois anos de early access, ele vai lançar realmente com mais de 100 dinos diferentes pra poder a gente curtir e tudo mais. E tem, o quê? Quatro mapas oficiais de verdade, né? Tem o The Center, tem o The Island, tem esse daqui e mais qual? Só três, né? O... da... coisa lá da Terra? Scourge de Earth. É, quatro mapas, é. Scourge de Earth. Scourge de Earth é a única DLC paga. Todas as outras DLCs são grátis. Essa daqui é uma DLC grátis, você pode baixar. Se você já possui o Ark na Steam, ela tá em 2.5 gigas. Esse daqui é o bicho... é o bichão... não é um dino, né? Esse daqui é um bichão meio que que nem a manticora, ó. Ele tem uma perna de adjantáveis aqui, ó. Uma pata de adjantáveis. Tem a perninha aqui atrás de... vamos dizer aqui de Cybertru ou Talacoleu, não sei. O rabo aqui meio que de Talacoleu ou Cybertru, só que a ponta é diferenciada, estilo Micro Raptor, né? E esse bicho aqui é exclusivo do Ragnarok, né? Exclusivo do Ragnarok, sim. Ele... ele... é claro que vai ter mods que vão adicionar ele em outros mapas. Você pode botar em outros mapas, é claro. Claro, sempre a comunidade de mods... Mas aqui ele spawna de verdade. Aqui ele spawna normal e nos outros mapas não. Ele é tipo... típico desse mapa Ragnarok. É tipo meio que... mitológico, vamos dizer assim, né? O Mantis lá do Scourge também é tipo o Mantis que é só do Scourge. Um pedacinho do rabo aqui de Micro Raptor, ó. É Micro Raptor ou... Acheopterix, né? Igualzinho, ó. É. E a asa... a asa e a cabeça é total agentáveis e o bico também, ó. Não, o bico eu acho que é um pouco diferenciado. Meio que a águia dos Estados Unidos, né? Uhum. E parece o bagulhete do Corinthians, né? Sim, ó. Muito maneiro. Vem, sabe aqui. Ele tem... Ele tem duas... Como é que é? Um espaço pra passageiro. E eu não sei... Ele não tem sela, pelo visto, né? A gente monta no pescoço assim mesmo. A cara tá com um arco ali, ó. Um arco composto. Dá pra atirar de cima dele. Ele tem muitas funções maneiras. Eu já andei testando ele por aqui. Ele tem meio que uma... Com uma pilotagem estilo tapejar, olha. Você pode voar de lado. Ó. Pro lado, pro outro. Pra trás também, ó. Ou então... E com shift ainda. Você pode adicionar o shift pra poder ir mais rápido. Pra cima ele sai voando bem rapidão assim, ó. Com shift. Pro lado, pro outro também, ó. E o efeito mais maneiro dele é o rasante, ó. Você coloca pra frente, pra baixo. E o cabelo do Pedro aumenta. Olha o barulho que faz, galera. Isso aqui é um burst de velocidade também. Pelo que eu andei percebendo, ó. Vocês veem que a tela fica com efeito, né? Quando acaba o efeito, ele voa na... Ó, tá no efeito ainda. Vai acabar agora. Ele voa na velocidade padrão dele. Que é essa daqui. Aí a gente faz o quê? Dá outro rasante. Ó. Pega uma velocidade bacana. E continua no efeito. Subindo, ó. Pra poder você dar outro rasante. Todo voador, este daqui também não dá pra aumentar a velocidade, né? Não sei porque o ar que tirou isso. Eles tiraram o movimento speed do dino... O up do movimento speed dos dinos aéreos. E esse daqui tem um diferencial, que é esse daqui, ó. Mas esse daqui não é só pra andar rápido, não. Esse daqui, pelo que eu percebi também, se você tiver, assim, em velocidade alta, e achar um dino, tipo aqui, vamos ver um alvo aqui pra gente poder atacar. Ele, normalmente, ele dá 100 de dano. Tem um piteiro ali, mas se ele encostar na água, ele desmonta, galera. Aí é perigoso, né? Vamos ver nessa montanha aqui. É como se fosse a rodadinha do piteiro, né? Que dá mais... É, mas o piteiro não vai com uma velocidade super foda, né? É. E nem tão forte quanto isso aqui. É diferente, é diferente. A rodadinha do piteiro dá um burst de velocidade, sim. Só que essa daqui é muito maior. Eu acho que esse efeito de rasante tinha que adicionar nas adiantáveis também, né? Porque tem tudo a ver. O rasante. E é super bonito esse lugar. Essa parte aqui do mapa é o canyon. Olha, tem dois piteiros ali. Eu acho que aquele lá vai ser nosso alvo. Vamos subir assim com o shift pra trás, ó. Ó, tem um piteiro que tá na terra. Parece que eu tô na montanha russa, galera. A cara tá aqui no carona. Eu vou dar um... Meio que um rasante em cima daquele piteiro ali, ó. Deixa eu ver se eu vejo ele de novo. Olha só. Deixa eu descer aqui, que aí chega lá e a gente vê. Ah, tem esse daqui, manilha. Ó, olha a porrada. Acertei ou não acertei? Não acertei, olha só. Saí derrubando as árvores e não acertei ele. Mas é assim. Tem que tomar cuidado pra não encostar na água. Mas eu vou acertar agora, se liga. Ah, tem um ali, ó. Ó, tem um ali, né? Deixa eu ver. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora eu vou. Confia. Se liga. Ó. Pô, morreu, tá vendo? Eu meio que fiquei pousadão porque eu encostei em cima dele. Olha lá o dano que deu. 1.749. Se eu der um dano normal, se liga no raptor aqui. Deixa eu parar de dar água efeito. Olha na água também o efeito que ele dá. Viu, mano? Não. Quando eu chegar perto da água, se liga. Na terra também, tá vendo? Ó, ele dá 80 de dano. 80, tá vendo? Normalzinho. E ele também pega na pata da frente, né? Lembrei agora. Olha só, agora com o ataquezão monstro, eu não vou conseguir acertar aqueles caras sem cair na água. Cuidado com o meu bichão. Esse que é o perigo de bicho aéreo. Ó, vou dar um rasante aqui assim mesmo. E ó, pô. Ó lá. Matou os dois, ó. E já pousou, tá vendo? Já caiu pousado. E a porra da naquele dá. Tem que ser sempre assim pra atacar com ele, porque do modo normal... Ó, tem uma fiume ali, ó. E tem um... Ah, aquele grifão que a gente tava usando, irmão. Seu. É o meu. Sim, sim. Deixa eu vir pra cá. Vamos dar um rasante naquela fiume ali, ó. Ó. Dá uma travadinha. Pou. Olha que foda. É muito maneiro, velho. É muito maneiro esse efeito. Muito foda mesmo. E é um dos dinos com a maior mecânica que eu já vi aqui no arco, hein. Na moral. Tipo o Talacoleu, que tem uma mecânica super maneira de pular e subir paredes. É um, dois mais maneiros também. E é igual o Argentavis antigamente, que era meio... Era bonitona, não é peludona igual o Argentavis que tem hoje, tá ligado? Ele tem uma penugem, só que não é tanto. É o que, amor? É, e a peninha dele é bonita. É bacana, sim. Dá pra ver sexinho aqui, ó. É lindo, velho. Ele é muito bonito. Deixa eu dar um... Tentou dar mais um zoom aqui. Não consigo dar tanta. Aqui, ó. É bonitaça mesmo, na moral. E essa pegadinha com o botão direito, ó. É pra pegar dinos. Mas só dinos... É tipo piteiro. Pessoas e dinos pequenos. Gilo e Dodô. Essas coisas assim. Pra não ficar pelão. E pode levar um na carcunda ali. E acredito que possa levar outro na pata, enquanto está levando um na carcunda ali. Na carona, né? E, ó. Pra matar dinos. Esse lugar aqui não é bom pra ficar fazendo esse negócio, não. Que eu vou cair na água. Aí é feio. Ó, tem um escorpião ali, ó. Vamos ver se a gente dá um dano na metade. Só um pouquinho pra ver. Não. Ele não conseguiu porque não estava tão rápido quanto devia, entendeu? Não consegue, né? Não. E também ele tem uma paradinha maneira, olha só. Se a gente vier aqui... Deixa eu... Se a gente vier aqui, olha só. Deixa eu subir. Subir de rézinha assim. E pegar, tipo, meio que uma planície. Tipo aquela ali, ó. Vamos dizer voadão ali e ir pra planície ali, ó. E ir correndo. Ah, eu parei na árvore. É um vacilo. Ele parou na árvore e continuou voando. Isso aqui é meio que um... Meio que bug, né? Deixa eu tentar sair correndo, ó. Ó, tá vendo que ele vai no boost da corrida? Ó, tá lagando bastante aqui pra mim. Que eu não carreguei o mapa quase nada ainda. E se ele for nessa corrida aqui, no chão, e acertar um cara... Não, não, peitada. Ai! Ai, meu Deus, vai desmontar a gente. Vai não. Deixa eu sair aqui. Se a gente acertar um... Olha aquela galera ali. Vamos dar um rasante raio dado naquele meio ali, mano. Ó. Nossa. Olha isso. Quadra kill. Matei o urso e os três... É... Terror Breed que tava atacando ele. Muito maneiro, velho. Aí você tem que fazer o quê? Quando o bicho é forte e aguenta a porrada... Tipo aquele para soltar amolado. Deixa eu ver. Não vou conseguir. Vou ter que sair correndo. Deixa eu ver. É, não pousou. Ainda deu uma metada. Aproveitei. Dei uma flechada nele. Aí ele... Ó, aí você viu que ele ficou vivo, né? Que ele tem muita vida. Meu dano não é o suficiente pra matar ele de primeira. Aí você vai de novo. Vai. Continua dando ataque nele. Até matá-la. Matou. Tô pegando o jeito do bagulho já, hein? Gastei. Tô gastando, hein? Tô gastando não. Já gastei de cara. Eu tô aqui na flechada. Só uma flechada. Olha só. Deixa eu descer naquele... Aquele bichinho ali. E tô na flecha, né? Ah, é mesmo. Dá pra atacar o secundário. Não sei nem se eu falei. Acho que eu acertei no vídeo. Deixa eu atacar, vai. Acerta lá. Vou botar... Tem que virar mais pra esquerda. Vou botar de frente, assim, ó. Não, de frente. Pra ti, ó. Olha lá, ó. Olha lá, bacana. Dá pra o cara no cara não ficar atirando, galera. Show demais. Dá pra tu acertar ele, dar dano nele também ou não? Deixa eu ver. Bate nele. Olha um... Ih, rapaz, vamos sair daqui. Ah, as galinhas malu. É aquele bichinho lá que desmonta. Sai fora. Ó, vou atirar nele. O nosso grifo, galera, como eu tava testando, ele tá... E o server ainda tá em teste. Ele tá em... Ele tá com infinite stats. Por isso que ele não tá gastando stamina, entendeu? Olha lá em cima, lá na direita. Ah, por isso que eu não tô tirando dano dele. Do nosso, né? Não, mas ele devia sair dano, entendeu? Ele tá com infinite, eu acho que não guarda. Ah, não tô... Como a gente tá testando o servidor, galera. Eu acabei de fazer o servidor e ainda tô configurando. É... A gente tá testando as paradas e deixamos assim. Ele com coisa e tal. Aí quando a gente for... Nós vamos fazer uma série nesse mapa, né? Pra falar... Pra anunciar agora, né? Que a gente não tinha falado nada. Nós vamos fazer uma série nesse mapa. Com essa DLC. Vamos curtir a DLC inteira. Como a gente fez no Escucha de Earth. Vamos curtir a DLC inteira. Fazer uma série bacana aqui. Curtir. Tem vários mod de construção também. Só vai ter mod de construção. Mod de dino não vai ter. Nós vamos usar o mapa. Não teimou. É, deixa eu ir na carona um pouquinho. Nós vamos usar o mapa. Tá com um arc flash, hein? Tá. Ah, tem dentro do bicho? Deixa eu sair. Deixa eu pegar. Pera aí. Bacana. Deixa eu botar aqui no 1. E pegar uma... Olha, tem flash de coisa aqui. Que a Kali botou pra mim. Uhum. Tá a gente testando. Ok. Olha aí, ó. Olha que bacana essa visão. Fica meio que alinhado com aquele piteiro ali atrás. A minha dá atira nele. Tá vendo ali? Aquele lá. Cadê? Aquele ali, ó. Deixa eu botar a minha mira aqui. Esse aqui, esse. Deixa eu ver se é. Não? Errou! Ele tá dando lagzinho. Aqui, ó. Agora acertei. Não? Acho que é difícil, hein? D5, será? Não sei. Não, acerta, mas não acerta. Acerta, mas... Mas não tá acertando mesmo, não. Tipo, era pra tá acertando, mas nada. É. Agora que não era pra acertar, acertou. Porque eu atirei tão perto e passou em cima dele. É o C que ele vai rápido também é? Não, shift pra frente. Shift pra frente. Só que pra correr bastante tem que dar arrasante. Só que você não... Não pode dar arrasante aqui, né? Em cima d'água. Pra trás e shift. Que ele sobe bem rápido. Ah. Pra trás e shift. Bota a câmera bem assim nas costas dele e sobe reto. Isso, assim. Não ganha atitude rápido, ó. Agora você pode descer. Bem pra baixo. Agora sai. Bota pra frente. Uhul! Calibuba. Bacana, bacana. A visão dele da... Quem tá no carona também eu gostei. Bacana. É legal. Nós vamos fazer uma série sim, galera. Com esse mod aqui. Com esse mod não. Com essa DLC. Não é um mod, é uma DLC. Nós vamos fazer uma série com essa DLC aqui. Esse vídeo aqui vai amanhã. E o próximo vídeo com certeza é o primeiro episódio da nossa série. Ark Ragnarok. A DLC Ragnarok. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Ark aqui no canal. Esse foi o vídeo mostrando a DLC... Eita, amor. Vamos cair na água. Mostrando a DLC Ragnarok, que tem o bichão novo aqui, o Grifon. Eu não posso apertar a K daqui. Pousa ali, amor. Mostrando aqui o bichão, o Grifon. Grifin. Grifin. Grifon é o nome do meu, né? Que vai ser o nome do meu. E eu pretendo domar na nossa série vários desse daqui. E vamos ver também se dá pra cruzar. Não sei se ele tem Enable Wondering, entendeu? Tem. Enable Wondering to Mate. Nossa, ele tem um negócio aqui, Harvesting Settings. Ou é todos os bichos agora que tem? Tem. Tem aqui. É, é. Harvesting, sim. Tem. Legal, hein? E Behavior é outras coisas. Ah, tá. Eles só organizaram... É. Entendi, entendi. Enfrescuraram o negócio, né? É, eles só organizaram, sim. Só organizaram. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal de Ark, que vai ser a nossa série Ragnarok DLC. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.